Não teve nada treinado pra ele fazer aquilo. Mas depois da Copa fizeram uma reportagem com ele, deram 10 chances dele botar lá da mesma posição e ele não colocou. Estamos na Copa do Mundo, né? É verdade. E em 2002 eu queria saber muito porque a gente conversou, estamos quase zerando os pentacampeões, e a gente conversou muito com eles e eles falavam, mano, era impressionante como o clima era diferente, e até a gente falando do Ronaldinho, você era um pouco mais experiente que ele. E veio um moleque mais novo, assim, mano, destruindo. Aquele jogo contra a Inglaterra, mano. Credo. O lance que ele faz e dá assistência pro Rivaldo e depois aquele gol dele... Tá louco, ele jogou muito. Aquele gol dele, de fato, o que você achou ele? Queria ou foi o que você... Quando você viu ali, lógico, alegria, meu Deus, maravilhoso, mas na hora que você viu... Ele ainda foi expulso desse jogo. Você falou, o que vocês queriam cruzar, você queriam chutar no gol? O que eu posso dizer é que não teve nada treinado pra ele fazer aquilo. Tava todo mundo na área esperando um cruzamento. Agora, se a gente duvida que o Ronaldinho é capaz de botar a bola ali... Tá tudo errado. Tá tudo errado, a gente não pode duvidar disso também. Ele diz que quis chutar no gol. E eu acredito, cara, eu acredito total. A galera que foi lá, todos eles falaram assim, ele chutou. É, mas depois da Copa fizeram uma reportagem com ele, deram 10 chances dele botar lá da mesma posição e ele não colocou. Mas ele colocou a que importava, pô. É, isso é verdade, a que importava. Mano, eu imagino vocês na hora que vocês viram essa bola entrando. Meu Deus, mano. Quer aprender a mexer no Excel para o seu trabalho, para a faculdade? Ou mesmo para controlar as suas próprias finanças? E ainda por cima, incrementar o seu currículo? Clique no link na descrição do vídeo para conferir o curso de Excel do Básico ao Avançado. e ainda por cima, comentar o seu curso de Excel do Básico ao Avançado. E aí 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 Tchau.